Aqui na Virtus Multimarcas você encontra a opção perfeita pra você e pra sua família, não é isso, Kaique? Isso mesmo, cliente Virtus. Vamos começar por esse lindo HB20 1.6 versão Sense. 1.6 completo, gente. Apenas 53,900. E temos também o Voyage te esperando. Mais um sedã de qualidade. Esse aqui vale a pena conferir. Ele é 1.0, único dono, com apenas 120 mil km rodado. Tá saindo por apenas 32,900. E não para por aí, tem mais ofertas pra você, cliente Virtus. Agora bora falar de HB20 hatch. O queridinho mais econômico da categoria e mais vendido também. Por apenas 59,900, HB20 1.0 completo, 2022. Agora, quer um hatch um pouquinho mais alto? Presta atenção nos Fox, gente. Carro super confortável. E a versão mais completa também, Fox 1.6 completo, versão Rock in Rio, por apenas 58,900. E pra finalizar, Kaique? Excelente o aplicativo, né? Fox 2.0 ano 2017, por apenas 47,900. E ó, gente, aqui na Virtus Multimarcas, além dessas excelentes ofertas, temos um estoque aí com mais de 100 carros esperando por você, aqui na Cristiana Machado e também lá no Shopping do Avião em Tampagem. Seleção de ofertas, vem pra Virtus. Vem pra Virtus!